74 anos, 17 Copas do Mundo e uma tradição desde 1986. Ensinar as crianças do Centro Educacional Santa Rita a costurar o bandeirão do Brasil para empurrar a seleção canarinha a cada mundial. Louca por futebol e pela Copa, a professora Maria José, ou simplesmente Prolia, inventou essa atividade para unir a alegria, educação e o esporte mais amado do país. A minha intenção é mostrar a eles que a pátria é a pátria. O Brasil é o Brasil, é um país alegre, brincalhão, principalmente a Bahia, principalmente o Brasil no futebol. E o futebol é o que leva o pobre a ser feliz. Pobre, rico, qualquer um, mas o pobre é bem mais feliz quando houve um gol no Brasil. Por isso que as crianças ficam felizes. O ponto alto do projeto será no dia 2 de junho, 12 dias antes do início da Copa do Mundo de 2018. Alunos da escola sairão em passeata até a Igreja do Bonfim, carregando a bandeira. Essa passeata que nós vamos sair, com trio elétrico, que nós vamos até o Bonfim, é uma coisa linda. Tem um rapaz que disse que ia tocar violino, ia tocar num violino, em homenagem à bandeira. O hino do Senhor do Bonfim, lá em cima, quando a bandeira fica, a bandeira forra lá beira. E nós pedimos ao Senhor do Bonfim, quando chega lá, eu me ajoelho e peço a ele. Que cada gol que o Brasil fizer, eu tiro um pedaço da bandeira e dou a uma pessoa pobre, um lençol, com um alfanato, com uma de caridade. É esse aqui, o famoso bandeirão de Roma. Não Roma, lá da Europa, mas aqui do Brasil mesmo, de Salvador. E tem cerca de 1.700 metros até agora. Mas a expectativa, até o campeonato de futebol mais importante do mundo, é chegar até os 3.000 metros de comprimento. E olha que a gente está mostrando a vocês, não é completa não, viu? É só um pedaço dela. Para isso, horas de costura. Crianças que dominam a agulha e a linha. E o mais importante do que o resultado, é o caminho para chegar até ele. Amanda, de 10 anos, é uma das alunas que aprendeu a costurar. Eu ajudo a costurar, ajudo a desembalar a bandeira e quando for tirar, eu ajudo também. A atividade é multidisciplinar e envolve todas as matérias. Na divisão de tarefas, os alunos do ensino fundamental estudam sobre o Brasil. E os do ensino médio ficam com os demais países que vão participar da Copa. Patrícia garante que esse é o tipo de atividade que estimula o aprendizado da criança. Ela é mãe de Hugo Luiz, de 5 anos. Essa atividade eu realmente não poderia deixar de colocar ele nessa escola esse ano. Porque já tem vários anos que vem com esse bandeirão. E esse ano ele tinha que participar. Apesar da crise financeira, da dificuldade econômica, projetos como esse servem para que a gente possa ver que o orgulho pelo símbolo nacional ainda existe. O espírito de patriotismo vem à tona em situações como essa, a Copa do Mundo. O Brasil ainda merece muito apoio e é um país muito alegre.